Muito boa noite, seu Chico. Tudo bem? Oi, Leandro. Aqui é o Leandro, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Uhul! Olha, eu quero ser o mais rápido e o conciso nessa conversa rápida aqui pelo WhatsApp com você. Tá bom, bora. São dois assuntos que eu quero falar. O primeiro é reagir naquele seu vídeo, defendendo a bajagem, com relação a um rapaz aqui do Rio de Janeiro que comprou a motocicleta, ela apresentou defeito, mesmo de ir no dia seguinte e voltou de reboque. Você deve estar lembrado desse áudio. Sim, claro. Em que eles não sabiam consertar, alegaram o cara combustível. Isso é real. O rapaz em questão se chama Vitor e é meu filho. Foi eu que dei a motocicleta pra ele. Então, vamos ouvir. Aconteceu tudo aquilo que estava no vídeo. E também aconteceu tudo que você falou na sua live, lá na sua defesa da bajagem. Meu filho foi lá pegar a moto sexta-feira. Agora foi muito bem tratado, inclusive a companhia da minha esposa. Trataram ele com toda a deferência, deram toda a atenção a ele, resolveram o problema. Ele já está andando com a moto feliz da vida, indo para a faculdade, para a academia, para o trabalho. E lá eles detectaram que o problema foi uma falha na leitura do sensor MAP do corpo da injeção. Corrigiram o problema e está tudo certo. Que legal. Inclusive o seu Valdir, o velho da bajagem, né? É, o velho. O céu, que não gosta de você, estava lá. Chateadinho. E conversou com a minha esposa e com o meu filho. Tratou eles também com muita atenção, com muito carinho. Ou sim, a sua defesa da bajagem é real. Eles tratam muito bem o cliente do pós-venda, realmente. Espero que continue assim. Também. Esse é o primeiro caso. E o segundo caso, eu quero te fazer um agradecimento. Agradecer a você pelo seu trabalho, pelas suas informações. Porque eu tenho 60 anos, nunca andei de moto. Eu não tenho uma história boa com motocicleta. Porque tem, inclusive, parentes meus faleceram em acidente de moto, jovens, vários amigos meus. E eu não tenho uma boa história com moto. Em contrapartida, eu tenho muitos amigos meus que andam de moto há muitos anos e nunca tiveram arranhão. Então, o meu filho, há um ano atrás, quando ele começou a andar com a lambretinha elétrica da namorada dele, ele começou a tomar gosto e começou a querer esse negócio de moto. Eu fiquei apavorado, fico me informar com quem entende, né? E dentre esses meus amigos que andam de moto, ele falou Quer um conselho? Começa a entrar no mundo duas rodas. Já que o seu filho quer, comece a tentar entender como é que funciona esse mundo. Aí ele me indicou o seu canal. Aí eu comecei a assistir, acompanhar você agora em fevereiro desse ano. E assistindo as suas lives, aprendi muita coisa. Inclusive, tem pessoas do mundo da motocicleta que acham que eu sou motociclista, sem eu ser. Vamos lá. Primeira coisa que você me tranquilizou com as coisas que você me ensinou. Eu gosto muito quando as pessoas passam uma mensagem para você pedindo conselhos. Aí você faz aquela sua relação, aspectos físicos da pessoa, né? As características da pessoa, da motocicleta que ele quer e para que que ele quer. Aí você dá o seu conselho, aprende muito. Aí você me tranquilizou, porque segundo a sua ótica, eu comecei a analisar meu filho. Anda de bicicleta desde garoto. Tem uma boa noção de ciclística. Dirige desde os 18 anos, para lá, para cima e para baixo de carro. Tem noção de trânsito, de espaço e suma. E começou a ganhar essa experiência com essa motocicleta do trânsito urbano com duas rodas. Tem 1,84m, pesa 90kg, não é peso de baralho, certo? Não bebe, não fuma, pratica esporte. É um cara tranquilo, não gosta de bagunça. Ou seja, não vai ser um aloprado, que são os que mais morrem, do meu entender. Gente, peraí, Leandro Gomes, maravilhoso, galera. Deixa eu continuar aqui. A primeira coisa que eu aprendi com você que me tranquilizou, fazer essa análise. A segunda coisa que você me ajudou. Ele começou a falar na bajagem, em fevereiro desse ano. Começou a falar, falar, falar dessa moto e queria 400 porque queria. Aí eu me lembrei do que eu aprendi vendo as suas lives e usei os seus argumentos com ele. Se você falar, inexperiência, alta cavalaria, média ou alta cilindrada com estrada, é sentar no colo do capiroto. Consegui convencer ele, argumentar com ele. Aí ele aceitou os conselhos. Começa com a cilindrada baixa, vai ganhando experiência e vai evoluindo, certo? Certo. Desculpe. Então, eu tenho que te agradecer isso. Eu consegui argumentar com ele, consegui me tranquilizar com relação a motocicletas, consegui ter argumentos para dar para ele, baseado em tudo que eu aprendi com você. Então, olha, muito obrigado pelo seu trabalho. Eu sou um fã seu, apesar de não ser motociclista. Hoje, inclusive, eu estou assistindo, assisto muito as suas lives e vou continuar acompanhando. E se você me permite, uma mensagem para o seu público aí, baseado num cara da minha idade e da minha experiência. Porque eu sou nascido e criado aqui em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Eu já vi e passei por situações que até o capiru eu duvida. Então, vamos lá, minha gente. Ó, nessa vida eu conheci três tipos de pessoas. A primeira, apanha e não aprende. Esse é um tipo de pessoa. A segunda, só aprende apanhando. A terceira, é aquela que não apanha. Aprende sem apanhar. Escuta quem entende das coisas. Segue os conselhos e não apanha. Então, galera, escutem aí os conselhos do seu tio Chico. Sigam, porque ele sabe o que fala. Chico, um abraço. Tudo de bom. Felicidades, cara. E continuem com o seu trabalho. Um abração. Palmas para o Leandro. Você está em casa aí. Bate palma para o Leandro, pô. Fiquei arrepiado aqui. Bate palma aí, filho. Você está em casa assistindo aí, ó. Bate palma. Ó. Vai bater palma para o Leandro. Leandro Gomes. Direto de Nova Iguaçu. Rio de Janeiro. Eita, povo do Rio que me orgulha. Galera do Rio. Os meus primeiros inscritos eram do Rio de Janeiro. Pobo, só me orgulha. Rapaz. Estou arrepiado, velho. Bate palma aí, galera. Primeiro, Leandro, eu fico lisonjeado. Talvez algumas pessoas... Eu estou feliz mesmo. Fiquei arrepiado. Talvez algumas pessoas pensem que é porque ele está me elogiando. Não é. Sabe por quê? Porque eu sou pai. Eu tenho dois filhos. Só que são duas crianças. Então, quando eu ouço um pai, que é o Leandro Gomes, falando do filho dele que comprou moto, e eu sei que eu vou estar nessa posição daqui a oito anos, meu filho João tem dez. Então, ele já falou comigo agora que ele está gostando de moto e tal, e eu, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Porque eu adoro moto, gente, mas eu sei como o pai, o frio na barriga que dá quando a gente vê os nossos filhos andando de moto nessa loucura toda. Então, quando eu ouço... Por isso que eu fiquei emocionado com esse áudio do Leandro. Não porque ele está me elogiando e que me deixou muito lisonjeado. E um beijo pra você, Leandro. Leandro Gomes, um beijo. Mas é porque... E eu espero que todos os jovens estejam ouvindo, os pais, mães, jovens, meninos e meninas, ouçam esse pai. Porque esse é um relato de um pai falando do filho. E, primeiro, eu fiquei... Gente, a galera... Ninguém está sendo gongado, não, hein? Porque a galera está mandando bem. E, assim, novamente, parabéns à Badiade do Brasil. Ô, Seu Valdir, brocada, hein, Seu Valdir? Eita, Seu... Vamos bater palmas, Seu Valdir, hein? Seu Valdir da Badiade? Hein, 4 e meiras, já da Badiade? Vamos lá, biscoito, hein? Bate palmas, rebanho de miséria, bora. Você que está em casa aí, bate palmas, Seu Valdir da Badiade, bora. Merece, está merecendo. Hein? Eita, Seu Valdir. Eu não quero seu biscoito mesmo, Seu Valdir. Quero não. Quero essa bosta de biscoito mesmo. Só quero bater palmas, porque você está merecendo, Seu Valdir. Não quero seu biscoito, Seu Valdir. Palmas para o Seu Valdir Ferreira. Valdir com Y, enfim. É Valdir Ferreira com Y, hein? Valdir com Y. Da Badiade, Country Manager da Badiade do Brasil. Recebeu os caras lá, hein? Estava lá, no Rio de Janeiro. Ó, primeiro, Seu Valdir. Eita. Gente, que orgulho, cara. Que orgulho. Deu o BO na moto do filho do Leandro, Leandro Gomes. E eu fiz o vídeo, né? E fiz aquela análise. Hoje, a Badiade, eu repito. Gente, não tem biscoito envolvido, tá? Não tem biscoito nenhum envolvido. Até porque eu não faço questão do biscoito, Seu Valdir, que não gosta de mim. De verdade, gente. Não fala comigo. Ô, Seu Valdir. Pro inferno, Seu Valdir. Mandar bem, Seu Valdir. Palmas, Seu Valdir. Seu Valdir. Gente, que legal, né? Quando o Country Manager recebe um cara qualquer, normal, com todo respeito, Leandro. Mas é um cidadão qualquer, uma pessoa normal, e é recebido lá, e pelo Country Manager, que vai lá e resolve tudo. Gente, isso está acontecendo com muitos proprietários de Badiade. Não que Seu Valdir, ele esteja, ele seja onipresente em todos os concessionários de Badiade, mas ainda a Badiade, ela consegue, tem sete concessionários, eles estão conseguindo dar essa atenção muito próxima aos proprietários de Badiade. Lembrem-se, não tem biscoito envolvido, tá? Não tem biscoito nenhum. Mas eu já ouvi muitos relatos, inclusive do meu irmão Ricardo, do canal Papo na Moto, que teve, os caras chamaram, eles disseram assim, Ricardo, traz a moto pra cá. Eu acho que foi Campinas. a Badiade de Campinas, que eu já fui lá, tá? Já fui lá na Badiade de Campinas. E super bem atendido. E assim, traz tua moto pra cá pra gente poder avaliar, porque ele fez uma viagem de 10 mil km, 8 mil km, foi pra Argentina. Então os caras, traz pra cá pra gente ver como é que está a moto. Então, gente, a Badiade é a única montadora que veio agora, chegou no Brasil, e que está tendo essa atenção redobrada com o cliente que não conhece a marca. Nunca ouviu falar, alguns nunca ouviram falar na Badiade. Começaram a ouvir a falar na Badiade através de canais aqui, parceiros, amigos meus, que também divulgam a Badiade, né? Sem retorno, sem nenhum tipo de patrocínio. Mas porque a gente quer ver o motociclismo aqui melhorar, que haja competitividade, concorrência. E a Badiade, eu acho que a Badiade é a única que está fazendo, acho não, eu estou cravando, é a única que está fazendo bem feito, bonito, e tratando bem seus clientes que acreditaram na marca, e acho, e aí vem o meu acho, porque que eu usei o acho, acho que as outras montadoras deveriam seguir esse caminho da Badiade e fazer uma reciclagem com seus concessionários, para eles aprenderem com a Badiade como fazer esse tratamento com os clientes. Muito obrigado, Leandro Gomes, pelo relato, muito obrigado mesmo, fiquei lisonjeado, mas principalmente por ouvir um relato de um pai preocupado com seu filho e um pai atento, e parabéns a Badiade do Brasil que me encheu de orgulho agora, agora eu fiquei feliz, sabe, de ter uma montadora dessa aqui no Brasil atendendo a pessoas comuns, e com o respeito que a gente merece, e uma moto que tem um custo bom, acessível, preço de manutenção imbatível, melhor do mercado, e repito, não tem biscoito envolvido aqui, eu fico muito feliz quando eu vejo uma marca fazendo bonito aqui no nosso país, que as outras sigam o exemplo da Badiade. Parabéns, e seu Waldir, parabéns. Tchau, 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 tchau.